Estamos aqui com a doutora Kátia, presidente da comissão eleitoral nas últimas eleições do CREFITO 2, agradecendo e entregando um certificado pelo relevante trabalho que ela realizou junto à comissão eleitoral para o êxito do último processo eleitoral do CREFITO 2. Doutora Kátia, muito obrigado, seu trabalho fez a diferença. Eu que agradeço. Obrigada.